Vamos aproveitar essa corrida online aqui pra gente trocar uma ideia sobre o Test Drive, por que que tantos jogadores não estão gostando desse jogo. E a gente vai aproveitar e falar sobre um lançamento aí que tá chegando, que tá deixando muita galera empolgada, que é o Assetto Corsa Evo, tá? Que vai ser lançado no ano que vem. Inclusive, eu vou deixar o trailer do Assetto Corsa Evo no final desse vídeo aqui pra você fazer uma análise depois que a gente falar sobre esse jogo. Vamos começar esse vídeo falando sobre um dos lançamentos aí mais aguardados em 2024 pra quem gosta de jogo de corrida, que é o Test Drive. Eu, sinceramente, estava esperando mais o Assetto Corsa Novo, né? Mas depois a gente vai falar sobre ele. O Test Drive, ele não alcançou as expectativas dos seus fãs e dos críticos também. Então, baseado no que eu pesquisei, eu separei cinco motivos aqui que explica por que o Test Drive novo, ele não agradou a maioria dos jogadores. O primeiro motivo é o desempenho decepcionante do Test Drive. Muitos jogadores relatam problemas com taxa de quadros por segundos. O famoso FPS, que é muito importante, principalmente em jogos de corrida. A gente teve até um update pra quem joga nos consoles e, mano, eu fiquei de cara em ver que o Test Drive, ele roda a 30 FPS no Xbox Series S. Cara, pra quem joga jogo de corrida a 60 FPS, não dá pra jogar a 30, tá? E se você ver alguns vídeos aí de comparação desse novo update para os consoles, o PS5 roda a 60 frames quando tá de boa e o Xbox Series S também. Agora, quando tem alguma movimentação, chuva, cai pra 54 FPS. Até que no modo campanha, muitos jogadores talvez não vai perceber isso. Mas quando você vai pro modo competitivo, Cara, quando você tá fazendo a curva com o carro e o FPS cai, isso impacta muito no desempenho. Porque, principalmente em jogos de corrida, você precisa de uma movimentação fluida pra você controlar bem o carro. O Fosan Motorsport 7, por exemplo, quando eu jogava num PC mais fraco, mano, quando o FPS cai em uma curva, você perde tempo, entendeu? Então, isso prejudica muito. E mesmo em PCs potentes também, o jogo apresenta quedas constantes de FPS. E isso tornou a experiência frustrante para muitos jogadores. Até o Igão, que gosta de jogos arcades, ele tá muito animado com esse jogo. O segundo motivo que eu vi que a galera tava reclamando um pouco, até nas lives nossas, mas eu sinceramente gosto mais da física do jogo, né? O jeito que você controla o carro. É a questão dos gráficos abaixo do esperado. E para um jogo que foi lançado em 2024, os gráficos não impressionaram. A gente precisa ser sincero, mesmo se você é muito fã do test drive. Especialmente se a gente comparar com outros títulos de corridas recentes, como o Forza Horizon 5. O visual do test drive decepcionou muitos jogadores. Eu lembro que quando eu tava fazendo a série em live, o pessoal tava perguntando se era jogo mobile, o pessoal não gostou de jeito nenhum. E eu tive que abaixar o gráfico dele, porque o desempenho não tava bom. E não faz sentido esse jogo ser tão pesado. Se você for comparar com o jogo que a gente vai falar agorinha, que é o Aceto Corsa Novo, o Aceto Corsa Evo. Eu, sinceramente, muitos jogadores esperavam um jogo mais polido, porque ele teve tempo, né? Eu não cheguei a jogar os test drives antigos, mas eu vi que muitos jogadores que jogaram o test drive, tava falando que o test drive 1 e o 2 era bem melhor do que o atual, porque parece que esse test drive, ele não trouxe nada de novo em relação aos títulos anteriores. Para muitos, a experiência foi basicamente uma repetição dos elementos que o pessoal já viu nos outros jogos da franquia, os anteriores. Sem superar ou trazer mudanças significativas. Eu fiquei sabendo que os test drives anteriores tinham até polícia. Se você jogou o test drive, qual foi o melhor test drive que você jogou? Comenta aí que eu quero saber. Cara, eu nem vou mencionar a questão do test drive ser um jogo 100% online, tá? O pessoal criticou tanto isso que até o The Crew, o 2 e o Motofest vai ter modo offline. E depois que eles baixaram o preço e fizeram aquela promoção que o The Crew 2 bateu mais de 40 mil jogadores simultâneos na Steam, o test drive foi deixado de lado. Porque o test drive não tem customização, o gráfico não é tão legal, mal otimizado e 100% online, isso aí é a receita do fracasso hoje. Você aí que é muito fã do test drive, a gente tem que combinar isso aí, né? Depois que o test drive não agradou muito a comunidade, o pessoal não ficou muito empolgado, tem muita gente jogando, mas não é a maioria, a grande massa, né? Que a gente esperava. Os olhares dos jogadores de jogo de corrida voltaram aí para o Aceto Corsa Evo. Que no dia 30 agora, eles lançaram um vídeo aí mostrando algumas imagens e baseado nisso eu anotei algumas informações. Mas infelizmente o Aceto Corsa Evo está confirmado para chegar em acesso antecipado na Steam no dia 16 de janeiro de 2025. Pelo menos o final do ano já está aí, né? Está quase chegando. E a desenvolvedora do Aceto Corsa Evo deixou os seus fãs aí bastante empolgados com as imagens que a galera mostrou e o pessoal conseguiu decifrar aí. Principalmente os jogadores que jogam o Aceto Corsa Evo há muito tempo, utilizando os mods. Deu para a gente ver alguns carros confirmados, como a BMW M4 CSL, Ferrari 296 GTB híbrido, McLaren 765LT, o Hyundai i5N, o EV, que a gente tem no Forza Horizon também. E o jogo também vai trazer alguns carros de corridas clássicos aí, como a Mercedes AMG GT2, tem Porsche 911 GT3 Cup também. Esse Aceto Corsa, ele não é igual o Competizione, tá? Ele é tipo o Aceto Corsa 1 para quem jogou, só que ele está trazendo muita coisa legal, tá? Eu acredito que o pessoal do Forza Motorsport está com a orelha em pé por causa desse novo Aceto Corsa aí, porque ele mostrou algumas coisinhas ali que a gente não viu em outros jogos de corrida. Eu acredito que o Aceto Corsa Evo vai ser aquele jogo de simulação. Mesmo assim, dá para a gente perceber que os desenvolvedores do Aceto Corsa, eles pegaram ideias do pessoal que faz mod aí para o Aceto Corsa, tá? Porque tem muitas coisas ali que dá para a gente perceber que faz parte de ideias de jogadores aí que criam conteúdo para o Aceto Corsa. Assim como o Forza Horizon trouxe o modo esconde-esconde, foi baseado no que os criadores de conteúdo faziam, né? Mas voltando a Aceto Corsa Evo, dá para a gente ver que tem muita coisa aí que eles vão trazer, que é baseado no que a comunidade está fazendo até hoje. Uma das grandes surpresas no trailer foi a possibilidade de exploração em mundo aberto. Quem jogou o primeiro Aceto Corsa talvez deve lembrar das estradas abertas que tem lá. Eu já cheguei até a testar a Black Cat Country, mas agora parece que a Konos quer ir um pouco além. E ela quer incluir algo mais amplo também, tá? Se a gente olhar no trailer, a gente consegue identificar vários locais ali que não tem nada a ver com o circuito. Dá para a gente ver que tem estradas conectadas, talvez até elementos aí de mundo aberto, similar ao que vemos hoje no Forza Horizon e no The Crew Motor Fest. Essa comparação com The Crew Motor Fest e Forza Horizon, eu vi canais grandes da gringa fazendo essa comparação. Tinha até um dos nossos seguidores aí comentando que já imaginou você poder sair de um circuito e ter que dirigir seu carro até outro local? Uma imersão maior do que o Gran Turismo 4 e o Gran Turismo 7 também, que a gente vê aquele mini mapa. E seria muito inovador. Eu só espero que esse novo Aceto Corsa dê mais atenção para quem joga no controle. A gente vê que os desenvolvedores do Aceto Corsa observaram que a comunidade estavam criando e postando no YouTube. Com certeza eles devem ter visto que o pessoal gosta muito de jogar na câmera externa, né? Então se eles puderem trazer uma câmera mais suave, porque eles conseguem. Se você jogar o Le Mans Ultimate no controle do Xbox, a câmera é bem suave, tá? O problema lá é o gráfico, que é meio cansado, mas o joguinho é legal. E mesmo tendo uma câmera suave, é um jogo de simulação, tá? Tem muitos jogadores que falam, ah, a câmera desse jogo aí é ruim, é porque ele é um simulador, mano. Não existe isso não, cara. Os desenvolvedores, eles simulam o atrito do pneu ao solo, a movimentação do carro, as condições climáticas, desgaste de pneu. Agora, a movimentação do carro, como o carro se comporta na movimentação, isso aí vai depender do motor gráfico. Por falar em motor, esse Aceto Corsa Evo, ele será movido a um motor interno, ou seja, eles vão utilizar o motor gráfico deles mesmos. O Aceto Corsa Competizione, ele utiliza o mesmo motor gráfico que desenvolve o jogo Fortnite. Se eu não me engano, é One Real Engine. Me corrija aí se eu estiver errado. Esse motor gráfico novo do Aceto Corsa tem melhorias de iluminação, ciclos de 24 horas, efeitos de clima realista, e dá pra gente ver também alguns efeitos de retracing, tá? Semelhantes ao Gran Turismo 7. Eu, sinceramente, se você dá uma olhada depois aí no trailer, cara, ele remete muito no Gran Turismo 7, em termos de gráfico. Comenta aí, você que viu o trailer do Aceto Corsa Evo, você acha mais bonito que o Forza Motor Sport? Mano, já imaginou esse Aceto Corsa Evo chegar aí? Porque ele tá bonito demais, cara. Quando o jogo é bonito assim, cheio de maquiagem, Ray Trace, esse monte de trenheira aí, ele não quer pegar aquele público ali fechado dos simuladores ali, de cockpit, de 30 mil reais. Ele também quer conquistar os olhares de outros jogadores aí, de uma pegada mais casual, vamos dizer assim. Imagina aí esse Aceto Corsa Evo chegar quebrando aí, e já botar o Forza ali com a orelha em pé. Imagina só. Uma coisa que eu não vi ninguém comentando aí, e que eu percebi na hora que eu tava vendo um carrinho lá no trailer, é que tinha um cara usando um tênis. E eu vi o Ariel também comentando que dá pra ver que o pessoal tá dirigindo os carros sem luva também, né? Eu cheguei a ver o vídeo do Ariel, ele é bem experiente, dá uma olhada lá depois. No trailer, dá pra gente ver que ele sugere a possibilidade de personalização dos motoristas, com roupas licenciadas e outros acessórios. Isso pode abrir caminho aí para uma monetização, ou passe de temporada também. Como a gente vê em outras franquias de jogos de corrida, como o Forza Motor Sport, e jogos de corrida de mundo aberto também. E o Gran Turismo também tem isso. Aliás, no Gran Turismo, você pode até personalizar o seu macacão. Só que o acento Corsa Evo, ele quer tipo assim, às vezes você pode até usar uma bermuda, não utilizar luvas, colocar um relógio. Dá mais pra um Forza Horizon que um Gran Turismo, né? Eu sinceramente gostei disso, porque tira aquela pegada de piloto de corrida, e transforma em um cara que só quer dar um rolê mesmo. Porque a gente viu no trailer que a gente vai ter a possibilidade de ficar roletando aí em talvez um mundo aberto, né? Ou algumas estradas longas aí. A gente não sabe ainda. Se você observar no trailer do Aceto, a gente anda numa estrada passando por uma floresta, e não tem nenhum tipo de estrutura que te dê um limite de onde você pode ir ou não. É simplesmente aberto. Às vezes você pode até entrar no mato ali e ver o que você acha ali, né? Achei interessante isso. Dá um aspecto de liberdade muito legal. E pra um jogo desse nível, é bem curioso, né? Outra coisa também, a gente viu vários carros clássicos, como o Alfa Romeo 155, o V6, que a gente tem no Horizon, o Lotus 46. Todos esses carros foram mostrados em pistas como o Nuburgrim, e Imola. Além de possíveis adição de circuitos japoneses, como o circuito de Fuji. Por enquanto, a gente só tem a informação que o Aceto Corsa Evo, ele será lançado em acesso antecipado na Achei no dia 16 de janeiro de 2025. Por enquanto, a gente não tem informações de quando ele será lançado nos consoles. Mas ele roda muito fácil nos consoles da atualidade, tá? Pra quem joga no PC, os requisitos mínimos. Um processador i7 de 8ª geração, ou um AMD 1500X com 16GB de memória, placa de vídeo uma 1070 ou uma RX 580, DirectX versão 12. De início, ele vai precisar de 100GB de espaço no seu HD, mas eu recomendo SSD. Na Steam, fala que ele vai ter suporte para óculos VR. E o jogo, ele já te dá uma nota. Realmente, SSD é requerido nesse jogo, tá? Um SSD, pra você ter o melhor desempenho possível. Hoje em dia, é muito difícil alguém jogar utilizando HD. Se você utiliza HD, comenta aí que eu quero saber. Agora, os requisitos recomendados pra você jogar o jogo de boa ali, aproveitando o máximo possível. Windows 10 ou Windows 11. Um Intel i5, cara, de 10ª geração. Ou um processador AMD 2600X. O meu processador é um 5600, então eu tô de boa com o processador. 16GB de memória, tô de boa também. Placa de vídeo, uma RTX 2070. A minha é uma 3070. Ou uma RX 5600. E tem que ter o SSD, tá? Esse jogo, ele pede a requisição. Comenta aí que eu quero saber. O seu computador consegue rodar de boa esse jogo? Com esse desempenho aqui, esse requisito que está sendo pedido, esse jogo roda de boa no console Série X, Série S, PS4, PS5. Roda tranquilo com esses requisitos aqui. É muito abaixo do que se esperava se você olhar o gráfico do jogo, né? Um jogo muito bonito, tá? Então, no trailer que você vai ver a seguir, o Assetto Costa Eva apresenta gráficos aprimorados, comparáveis a jogos como Gran Turismo. Detalhes como reflexo, iluminação, contraste e texturas realistas das árvores e carros foram destacados no vídeo. Incluindo uma variedade de veículos, desde clássicos como Alfa Romeo 4C, Ferrari Daytona, até carros modernos como a McLaren 765LT. A gente vai ter também presença de marcas como Ford Performance, BMW, além de carros elétricos. Modelos 3D detalhados dos carros e dos motoristas, incluindo diferentes estilos de condução, como profissional e casual, animação realista das mãos dos motoristas e movimentos dos carros também. Sim, comparado com a Assetto Costa anterior, a movimentação dos carros foi aprimorada e dá para a gente ver no vídeo. Eu vi até o Ariel comentando que o Assetto Costa 1, o primeiro, as rodas dos carros não descolam do chão. Por isso que eles deram destaque para as rodas descolando no chão, como você vai ver no trailer, e o disco de freio incandescente também, que não tinha. Só nos mods, né? Isso tudo refletindo uma física de condução aprimorada. Inclusão de ambientes dinâmicos com ciclo de dia e noite, chuva e reflexos realistas na água, detalhes atmosféricos como difusão de luz e sombra bem controladas, melhorando a imersão visual, espera-se suporte para a categoria GT2 e GT3, além de melhorias na inteligência artificial e no tráfego, potencial inclusão de mapas urbanos e modos de jogo livre, e não sei de onde, mas o pessoal da gringa também viu que o jogo pode incluir um modo de fotografia avançado no jogo também. Agora eu vou deixar para você o trailer do Assetto Costa e comenta aí, esse Assetto vai conseguir bater o Forza? Na minha opinião, se ele vier bem agradável para quem joga no controle, o Forza vai ter que melhorar muito, porque ele parece que vai ser muito imersivo. Mas comenta aí, eu quero saber sua opinião. Assetto Costa 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 Tchau. 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 Tchau.